Saindo para Juazeiro do Norte, no Ceará, para o nosso prezado cliente Laeferson, Eric Alves Vieira. Juazeiro do Norte, no Ceará. Automodelo HSP Monster Truck. Está aqui o carrinho. Tração 4x4, duas marchas, motor SH21CXP, chassis de alumínio, engrenagem central de aço, tanquinho de combustível, tudo montado, novo, completo, escapamento cromado, rodas cromadas, pneus borrachudos, repetindo a tração, 4x4, duas marchas, está aqui a bolha do carrinho, o cliente escolheu na cor azul, controle remoto 2.4 GHz, caixinha original da HSP, Starter Kit, que vai grátis, ferramentas, aquecedor de vela, carregador da bateria do aquecedor de vela, recipiente de combustível vazio, duas chavinhas, essa aqui é a caixinha do Starter Kit. Vou colocar a bolha aqui para ver como é que fica. Então está aqui. Automodelo HSP Monster Truck com a bolha azul, ótima escolha, carrinho muito bonito, ótimo desempenho, corre bastante resistente. Temos também peças de reposição para automodelo escala 1x8 da HSP, procure no site www.pedicscomercial.com.br Então temos aqui a satisfação de entregar mais um produto que vai para o nosso caríssimo cliente da cidade de Juazeiro do Norte, no Ceará, La Efeson Eric Alves Vieira, nota fiscal 724, um grande abraço! ... ...